Aí, falador passa a mãe, o malandrão vive pouco, tá ligado? Em meio a selva de pedra, vários maloqueiros não entendem Que a única coisa que nos faz progredir é a pureza e a humildade, tá ligado? Eu peço a paz pra todas as quebradas Vai custar demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão vivam orgados e eles acreditam como vai comer Eu peço a paz pra todas as quebradas Vai custar demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão vivam orgados e eles acreditam como vai comer É menor nem pior que ninguém, eu só quero o que me convém Tô em busca de um objetivo e quem tá comigo sabe muito bem Que não é um malote de incêndio, que me acalma e me deixa zen Dificuldade nem empecilho, eu sigo nos trilhos, tô que nem um trem Tô que nem um trem Eu peço a paz pra todas as quebradas Vai custar demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão vivam orgados e eles acreditam como vai comer Eu peço a paz pra todas as quebradas Vai custar demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão vivam orgados e eles acreditam como vai comer M&M é pior que ninguém, eu só quero o que me convém Tô em busca de um objetivo e quem tá comigo sabe muito bem Que não é um malote de incêndio, que me acalma e me deixa zen Dificuldade nem empecilho, eu sigo nos trilhos, tô que nem um trem Tô que nem um trem Eu peço a paz pra todas as quebradas Vai custar demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão vivam orgados e eles acreditam como vai comer Eu peço a paz pra todas as quebradas Vai custar demais toda essa molecada Deixa a bandeira baixar e o salve chega que aí eu quero ver Os malandrão vivam orgados e eles acreditam como vai comer DJ Tripa, aí passa a visão pros menores